Vamos lá, seu prefeito. Vamos sentar. Vamos tomar coquinha? Tomar coquinha, não é, seu prefeito? Eu vou tomar uma coisinha dessa coca, viu, seu prefeito? Bota uma coisinha aí para mim, por favor. Bota um coisinha aí para mim, por favor. Bota esse copinho mesmo, miudinho, viu? Seu prefeito, a eleição está boa, não está? Quantos votos tem lá? Lá em casa, seu prefeito? Vou dizer agora, deixa eu engolir aqui. Não vai mentir, não, seu filho. Eu estou aqui. Seu prefeito, lá em casa, no ano passado, votou dez. Dez. Dez votos de certeza. Isso você não minta, seu tio. Aí esse ano, aí esse ano tinha dois meninos que foi tirado o título, sabe? Aí agora, doze. Seu tio, se você está mentindo aqueles moleque seus, ainda estão o imbigo sem sarar, seu tio. Vai se aquietar, seuzinho. Vai se aquietar. Cadê, Lão? Eu conheço sua casa, seu tio. Não vou não, seu prefeito. Eu só voto em você. Ah, bom demais. Dez que arrudei, não vai pedir nada, não, meu filho. Seu prefeito, eu... O que eu ia falar a você ali, escondido, que ele não deixou, eu vou falar aqui agora, na frente dele. Eu não posso que ele morra, não. Seu cisto, eu estou morrendo, mas é explodindo em miódio. Cala sua boca, seu zênio. Não calo, não, seu cisto. Pelo amor de Deus, como é que você vai ajudar os seus eleitores? Uma desgraça dessa? Seu cisto, eu... Diga sempre. Vai se aquietar, seu zênio. Eu conheço que é falso, seu cisto. Você é falso. Você não tem essa votação, seu cisto. Seu prefeito, é o seguinte. Seu prefeito, Olha, a semana que entra eu estou aniversariando e convidei um bocado de amigo meu. E meu prefeito, tem nada a saber que você faça aniversário desgraçado. Seu prefeito, seu prefeito, aí eu vou fazer a festa, você sabe. Olha, eu vou começar do calvão, ali eu ia começar do calvão também, porque ele está me tirando aqui de tempo. Vai buscar ler, seu cisto, para fazer calvão. Amanhã eu vou. Lá no terreno dele tem uns pau, juro, hein? Lá no terreno do meu prefeito, você não pisa, seu cisto. Seu prefeito, olha, eu vou pedir a você três sacos de calvão, viu? Aí vai ter uns dez fardos de guaraná daqueles do bom, né? Porque meus amigos, é só gente boa. E também, prefeito, você está convidado. Agora não leve uma praga dessa, não? Não der não, meu prefeito, que eu escutei tudinho ele pedindo aqui. Eu solto as nossas minhas bolas. Vai secretar, seu Zeninho. Deixa eu falar para o homem, seu Zeninho. Seu prefeito, aí você sabe, eu vou querer uma carninha, uns trinta quilos de carne da boa, sabe, para fazer assim umas bistecasinhas, porque meus amigos só comem coisa boa. E eu gosto de presentear com o que presta, sabe, seu prefeito? Aí não tem já conta para acertar isso aí. Eu acho que, espera ainda. Aí tem também, tem também, uns bebidazinhas, sabe? Que vem uns que gosta de tomar uns golinhos. Aí a gente tem que fazer bonito. Prefeito, você pode acreditar. Eu fiz a coisa aqui no celular. Olha. Aqui, está vendo? Deu setecentos e oitenta e cinco reais. Eu quero que você me dê para fazer essa festa, porque homem é homem. Tem que prometer o que? O que, seu Zeninho? Quase desse celular? Oitocentos reais. Oitocentos? Olha, me deu a mais ainda. Não dê não, meu prefeito. Seu prefeito, você pode acreditar. É doze votos agora de certeza, viu? Pronto. Meu prefeito, é tudo falso na casa dele. Ninguém acupõe a ele. Vamos em frente. Vamos em frente. Meu prefeito, obrigadão. Pode esperar na urna, vai cair. Doze votos lá da minha casa. Para você. Ótimo. Meu prefeito, daqui para lá, esse cachorro se vende, meu prefeito. Vai ser que essa, cachorrão. Ô, prefeito. Vai tomar uma coisinha, homem. O que foi, homem? Eu não botei na conta, não. Ei. Mas eu vou dizer, seu prefeito, lá em casa, está por uns três meses que eu acendo o fogo assim, ó. Teve uns paus assim, tudo assim, ó. Para fazer o fogo. Você me dê o dinheiro para me comprar uma caixa de faça? Ah, tenho não. Dou não, dou não. O que? Dou não. O que? Tá bom, dou não. Você vai perder doze votos por uma caixa de fósforo, miserável. Mas eu não já dei a carne, o calvão e a bebida? Você deu. Você deu. Mas o homem que nega uma caixa de fósforo, ele não merece um voto, não. Cala as bocas! Eu tenho um voto nele, mas nunca, seu chorrão. Está vendo aí, meu prefeito? Eu não disse a você que ele é falso? Não disse? Olha, está vendo? Na mesma hora que você não deu a caixa de fósforo, já perdeu os votos que ele não tinha, meu prefeito. E perdeu o dinheiro. Perdeu o dinheiro e ele não tem essa votação. Agora vamos tomar coca sossegado. Obrigado. Obrigado, viu, seu Antônio? De nada. Seu Antônio! O que é? Que bebida desgraçada é essa, seu Antônio? Seu venildo! Isso aí foi o veneno que ele pediu para matar as famílias, seu venildo! Veneno, seu Antônio! Muito bem, empregado! Muito bem! Seu Chico, agora eu quero um dinheiro de teia. Pronto! Agora deu certo! Pode mandar pegar amanhã, viu? Pronto! Sociedade Saivador Bahia! Antigamente, você pegava a Rádio Sociedade da Bahia, pegava também a Rádio Clube do Recife, Excesso da Bahia, Difusora de Cajazeira e Arto Piranha na Paraíba. Agora, não pega nada! Viu, viu, viu? Não pega nada! Eu só me queixo da energia e queixo também dos celulares que acabou com você. Já tá ali o pote, o pote triste, porque a geladeira tomou conta do lugar dele. Muito melhor que não tivesse energia, que não tivesse cenoura nem geladeira, pra modo o raio tá funcionando. E o pote tá cheio de alga fria. Que mais vale um pote cheio de alga fria, do que uma geladeira velha. Ninguém gastava nada! O jogo de encoreta tá ali também. Hum, tá pestando mais. Ninguém carrega mais modaizaiga encanada. Não pesta! A vida de hoje não pesta! O melhor era a outra! Seu Antônio, Seu Antônio! O que foi? Tentou um jeito do liceu, Seu Antônio! Ah, ali é remédio! Eu não disse que o remédio ia dar efeito! Mas, Seu Antônio, do liceu faz pena, velho! Ai, do liceu as pernas! Faz sim, Seu Antônio! Ah, sim! Tá assim na cintura e não me enceram nada, não! Tá do mesmo jeito! Me diga uma coisa! Você mudou açúcar? Botei, Seu Antônio! Mudou açúcar no remédio? Botei, velho! Então foi por isso! Açúcar desceu para a terra! Você não sabe de nada! Ele tá em casa! Ele tá lavando a situação, velho! Eu vou olhar! Que eu não tô nem acreditando! Pode encostar para cá e chupar os picolé do padre! Olha! Tem de todo sabor! Tem de morango, de chocolate, de leite condensado, de uva, tem de caramelo! Olha! Aqui vai ter picolé de toda qualidade! Não perca e encoste para cá que vai ser um show de picolé! Tem de gogoia, padre? Tem o que, Roger? Picolé de gogoia! De onde foi que você já viu picolé de gogoia? Você tá com a moleque das cachorras, tá? Eu nunca vi nem falar nisso!